Diretor-Geral da Vinícola Aurora, vencedora mais uma vez, por mais um ano, do Prêmio Carrinho Agas, na categoria Fornecedor de Vinhos e Espumantes. Além Guerra, satisfação por mais essa vitória? Boa noite, Gerson, boa noite aos ouvintes, em especial os associados da Cooperativa Vinícola Aurora, os funcionários. Estamos aqui colhendo mais uma vez frutos da nossa relação com o mercado gaúcho de vinhos e espumantes. Mas pela nona vez, não é consecutiva, mas pela nona vez estamos aqui recebendo esse prêmio, que nos confere aí uma condição super interessante e definitiva, vamos dizer assim, definitiva para os nossos negócios, para as nossas cores. A categoria Vinhos e Espumantes é muito concorrida. Ganhar junto aos supermercadistas me parece que é uma aprovação definitiva de que o trabalho vem sendo bem executado. É verdade, Gerson. A cooperativa tem se esmerado cada vez mais na condução dos negócios e na produção de vinhos e espumantes. E isso vem a mostrar a todo mundo, aos consumidores, de que a indústria vinícola brasileira caminha a praços largos para uma excelência em qualidade. Então nós estamos hoje, o Brasil é um país muito assediado na comercialização de espumantes, comercialização de vinhos. Temos gente aqui do mundo inteiro, vinhos dos mais remotos países com participação e com importância. E o Aurora e o Vinho Gaúcho dão amostras a todo ano que pode sim superar essa demanda e que a gente possa crescer muito mais nos próximos anos. A economia em geral não teve um ano de 2013 muito satisfatório. Como é que isso funcionou para a vinícola Aurora? Bom, a Aurora esse ano teve um crescimento importante, está tendo um crescimento importante. Nós saímos de um crescimento de faturamento em torno de 21% em relação ao ano passado. Isso é um número super importante para um setor que tem uma concorrência e uma demanda e uma concorrência pesada de importados. Mas a gente está tendo um bom desempenho, um desempenho em torno de 20%. É, no nosso caso, muito avissareiro para a empresa. Estamos também fazendo alguns investimentos internamente, como equipamentos, máquinas, tanques, enfim, para que a gente possa nos próximos anos seguir nessa linha, nessa trajetória que é uma caminhada de sucesso realmente.